Estou aqui em frente ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, onde estão internados alguns daqueles pacientes que vieram de Manaus, no estado do Amazonas. E infelizmente, na noite de ontem, se contabilizou a sexta morte de paciente que veio de Manaus aqui no HC. Era uma mulher de 54 anos, estava internada na UTI, entubada ali em estado gravíssimo, desde o dia 19 de janeiro. Aí, nas últimas 24 horas antes do óbito, a situação se agravou. Infelizmente, mais essa pessoa acabou falecendo aqui no HC, vítima da Covid-19. Agora, estão sendo seguidos aí os protocolos para o envio do corpo de volta para o estado do Amazonas. E a equipe psicotécnica aqui do HC também está dando todo o apoio necessário aos familiares. Além aqui do HC, do Hospital das Clínicas, outros pacientes foram para o HMAP, o Hospital Municipal de Aparecida. Lá, há alguns dias, não se registram óbitos. Tem quatro pacientes ainda internados, sendo um em enfermaria e três em unidade de terapia intensiva, na UTI. E quatro, infelizmente, morreram. E seis pacientes que estavam no HMAP receberam alta. Esses são os números atualizados dos pacientes que vieram de Manaus. Silvier? Pesteza, Branquinho. Fico triste demais da conta. E não tenhamos a falta de esperança, porque eu estou escutando de muitas pessoas dizerem, eu acho que todo mundo que veio de Manaus, que estava em estado grave, vai morrer. Não, vamos manter a esperança, a sinergia de que tudo vai dar certo, e que pelo menos os que estão internados agora em estado grave, em UTIs, possam se recuperar, porque é uma contabilidade de morte, realmente. Se todo dia a gente vier aqui trazendo esse saldo, Deus que me livre. É ruim para o telespectador, é horrível para as famílias, que vão ter agora que recepcionar os seus parentes dentro de um caixão e ainda assim já enterrar logo, porque não tem nem velório com essa doença horrível. Obrigada, Branquinho, pela participação e agora eu já tenho aqui o Leonardo comigo. E atenção, motoristas de Anápolis, começou a valer hoje a fiscalização eletrônica nas ruas. Quem tem a formação é você, meu amor, então você vai falar com a gente agora. Vamos lá, Silvier. 370 faixas estão sendo monitoradas e fiscalizadas eletronicamente agora na cidade de Anápolis. Começou a valer a partir de hoje. Foram 10 dias de ações educativas, conscientizando os motoristas sobre essa fiscalização eletrônica. Nesse período, de acordo com a companhia de trânsito aqui da cidade, o número de acidentes também de infrações diminuiu 35%. Isso porque não estava valendo ainda. Vou conversar mais com o diretor de trânsito, transporte e educação, Igor Lino, da CMTT. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui falando com a gente. 370 faixas. Isso significa, diretor, que são 370 radares? Oi, boa tarde. Tudo bem? Com relação a essas faixas fiscalizadas, existe sempre uma dúvida. Nosso contrato prevê 370 faixas fiscalizadas, são faixas de enrolamento. Não quer dizer que são 370 radares, né? 370 equipamentos. Um equipamento como esse que está aqui atrás, que a gente pode mostrar, ele está fiscalizando agora duas faixas de enrolamento. Então, nós temos aí aproximadamente 370 faixas a serem fiscalizadas, iniciando efetivamente hoje essa fiscalização. Ou seja, os equipamentos já estavam montados há algum tempo, já há quase 3 meses, porém, começa a valer hoje, dia 4 de fevereiro. São equipamentos modernos e quais infrações que eles estão vigiando aí nesses motoristas de Anápolis? Olha, basicamente nós iniciamos com 3 tipos de fiscalização agora, equipamentos que fiscalizam velocidade, avanço de semáforo e parada sobre a faixa. Esses de avanço de semáforo e parada sobre a faixa são equipamentos não metrológicos, porém com uma função mista. Silvia, sobre os pontos, onde esses radares estão instalados, é em toda a cidade, diretor? O nosso contrato, a gente prevê fiscalizar todas as avenidas principais e vias da cidade. Porém, nesse primeiro momento, nós já temos 30% desse contrato efetivamente implantado, concentrando seus equipamentos nos pontos com maior índice de acidentes e com maior fluxo de veículos. Ou seja, Avenida Brasil, tanto Norte quanto Sul, Avenida Goiás, o Barão do Rio Branco, Engenheiro Geraldo de Pina, Presidente Kennedy, são alguns desses pontos que têm uma movimentação de veículos muito grande e, obviamente, acaba tendo um índice de acidentes maior. Ok, muito obrigado pelas informações, então, Igor Lino. Boa tarde. Lembrando que a função do radar não é ficar só punindo, mas educar o motorista é questão da velocidade, né? Exatamente. Nós fizemos uma campanha completamente diferente de todas as outras do passado, divulgando exatamente o endereço de cada um dos equipamentos e um QR Code com um mapa que tem exatamente a localização de cada um. Não queremos pegar ninguém desprevenido. Queremos segurança. Vamos reduzir o número de acidentes em até 70%. Esse é o nosso meta. Ok, muito obrigado pelas informações. Boa tarde, Silvie. Aqui em Anápolis, então, o motorista tem que ficar atento, viu? Só pode trafegar na Avenida Brasil, que corta a cidade, na velocidade máxima de 60 km por hora. E nas outras vias, Silvie, a velocidade máxima é 40 km por hora.